Vamos lá, são 6h57, faltando 3 minutinhos para as 7h da manhã. Como o Fachel diz, neste horário muita gente liga a TV. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio. A gente traz todas as informações do Estado para você acordar bem informado. Vamos subir? Vamos ao Globocop. Eric Rianelli está na Baixada Fluminense porque teve crime agora de manhã, Eric. Oi, Guilherme. Teve crime sim aqui em Mesquita, no bairro Jacutinga. Vocês estão vendo aí uma movimentação de moradores e também policiais militares aqui. Essa rua que vocês estão vendo, onde estão as viaturas da polícia, essa é a Travessa Marina. O que aconteceu aqui no fim da madrugada? Nós recebemos mensagens pelo nosso WhatsApp de moradores falando que houve um ataque a um bar nessa rua e que haveria muitas pessoas baleadas. Aqui nós encontramos, aqui do alto, são pelo menos 4 pessoas mortas a tiros. A polícia está aqui, isolou o local. A gente observa que ao lado de algumas dessas vítimas tem parentes, pessoas. Enfim, é uma região aqui residencial. Muita gente mora aqui perto. As pessoas que nos mandaram mensagens disseram que escutaram muitos tiros desses moradores. Isso vai ser, claro, investigado pela polícia civil. Até o momento, a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, responsável por ocorrências como essa, ainda não chegou aqui para fazer a perícia. Os peritos da polícia civil não chegaram também. Mas a polícia militar está aqui reforçando o patrulhamento e mantendo essa área isolada. Não temos informações também se, além dessas vítimas que morreram, há pessoas feridas, levadas para hospitais. É claro, a nossa operação está checando tudo isso. E a gente volta para dar mais detalhes assim que novas informações chegarem. Mais você que está chegando agora, 6 horas e 59. Houve um ataque numa rua aqui no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense. 4 pessoas morreram. Não temos informações ainda de outras pessoas feridas. Vamos continuar acompanhando Silvana e Guilherme. Agora, 8 em ponto. Vamos com o Globocop. Globocop continua com informações sobre aquele assassinato, né? São 4 pessoas, pelo menos, mortas em Mesquita. Mas parece que o número já aumentou, não é, Eric? Aumentou sim, Silvana, Guilherme, aumentou. Tem mais uma pessoa que morreu, uma mulher de 35 anos, que tinha sido baleada na cabeça e no ombro. Ela foi levada para o Hospital da Posse, aqui pertinho em Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Nós temos imagem, de agora há pouco, da chegada de um carro da Defesa Civil, né? Que fez a retirada dos corpos das 4 vítimas que morreram na hora aqui, nessa travessa, a travessa marina no bairro Jacutinga, em Mesquita. Esses corpos foram levados, portanto, para o Instituto Médico Legal, aqui de Nova Iguaçu, que fica próximo aqui de Mesquita. E o que acontece, pessoal? A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, já esteve aqui, fez a perícia no local, recolheu aí possíveis cápsulas de bala que tenham ficado pela calçada e vai dar início às investigações, ouvir testemunhas aí que possam ter visto o que aconteceu. Esse crime aconteceu pouco antes das 3 da manhã. Os bombeiros foram acionados às 3 da manhã. Dos mortos, nós temos as identificações de dois deles. Um é Edevaldo da Silva, de 58 anos, e o outro Douglas Braga, de 29. Outros dois homens também morreram na hora, aqui no local, nessa travessa. Não há ainda informação de dinâmica, a gente não sabe dizer se houve, na verdade, uma troca de tiros ou se alguém passou atirando. Isso tudo vai ser esclarecido pela polícia, né? Nesses 5 mortos, nesse ataque a esse bar em Mesquita. Silvana e Guilherme, é com vocês. Está aí 5 pessoas mortas, a gente atualizando, então, esse crime. Silvana e Guilherme, é com vocês.